Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2020 para o primeiro semestre da Universidade Estadual de Ceará. Eu vou fazer agora a questão número 6 da prova da segunda fase. A questão diz assim, dois carros idênticos e de mesma massa viajando no mesmo sentido, trafegam em uma estrada plana e retilínea. Sendo que o carro da frente tem o dobro da velocidade do outro. Dessa forma, é correto dizer que a distância de cada automóvel ao centro de massa do sistema composto pelos carros... Então, a gente pode pensar assim, se eu tenho um carro aqui e o outro carro aqui, A gente, por exemplo, se esse aqui tiver uma velocidade v e o outro carro tiver com o dobro da velocidade, ou seja, 2v, É, o que vai acontecer é o quê? Que os carros vão se afastar. Se o centro de gravidade entre os carros, o centro de massa entre os carros for aqui, né? A mesma coisa vai acontecer com o afastamento deles, né? Então, a gente pode dizer o quê? Que a distância do centro de massa vai diminuir? Não. Vai estar errado. A distância vai ser constante? Não. Porque as velocidades são diferentes. Ela vai aumentar com o passar do tempo. Sim. Resposta letra C. É maior para o carro mais veloz? Não, cara. Não vai ser. Ela vai aumentar com o tempo. Cada vez vai aumentando mais, né? Então, a resposta seria a letra C. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.